Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Salve pro Beatfellas. Né? Vocês fazem barulho pra um só. Pra um só. Não vai gritar pros dois, certo? Ajuda a gente. O voto de vocês vale dois pontos. E daí mais o voto dos jurados. Cinco pontos totalizando sete. Five Punks. Maravilha. Maravilha. Tirem para o ímpar. Tirem para o ímpar. Caizanaro começa então. Caizanaro começa. Aquele jeitão. Primeira batalha. Liga do Beat 2024. Tudo certinho? Bora que vamos então. Um, dois, três, Beatbox Nacional. Um, dois, três, Beatbox Nacional. Um, dois, três, Beatbox Nacional. Coz. Apresento pra vocês. Favela Ridge. Ah, ah, e, hum. Ah, ah, e, hum. Ah, ah, e, hum. Tch, 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 tch. Tchau, tchau. Isso aqui é a Favela Reading. Irmão, deixa eu te ensinar como é que faz um beat de funk. Tchau, tchau. 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 Do nada? Tchau. 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 CEO. Tchau. 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 Calma aí Família Bora lá, ó Se votou em um, não vota no outro Barulho e mão pra cima para a Caizonara Beleza? Tá bom Barulho e mão pra cima para a Dunxy Vamos ver os jurados Vamos ver os jurados Jurados Em 3, 2, 1 Votem Vamos lá Já tem 4 votos ali pro Caizonara Como deu empate ali, né Já tem 4 votos, tem a maioria pro Caizonara O Caizonara passa para a próxima fase Mas muito barulho pra Dunxy também Parabéns, irmão E ó Vamos lá Platéia, vamos combinar um negócio Porque ficou muito igual a essas Então, grita com vontade Pra quem vocês acharam Eu vi gente aí gritando pras duas pessoas Não pode, grita só pra 11 Grita só pra um Certo? Porque pra mim deu empate Aí a gente teria que contar Mão por mão Mas só pra vocês entenderem Teve 4 votos ali dos jurados Mesmo com um voto de vocês pro outro Não teria como mais passar Certo? Certo então Valeu E o ele tuh E o ele a Emir Maravilha 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 Legenda por Sônia Ruberti